Essa semana eu vim aqui em Nova York para comprar novos equipamentos para nossa produtora no Brasil. E Manhattan é um cenário perfeito para nós falarmos sobre empreendedorismo. Então não saia daí, porque o novo vídeo do Geração de Valor já está no ar. Eu acho que as pessoas têm medo. Não existe fórmula. Você não vai ser fracassado em todas as tentativas da sua vida. Que acumula, entulho, dá cara, a tapa é fundamental. Algumas semanas atrás eu estive no Stade de France e assisti aquela pelada Brasil e França. O Brasil perdeu por 1 a 0, foi um fiasco. Agora, lá no estádio eu recebi e conversei com uma pessoa muito interessante. Ele tem apenas 23 anos de idade e no ano de 2010 foi uma das grandes revelações da internet brasileira. É um grande fenômeno de audiência com mais de 75 milhões de views em seus vídeos. Mais de 450 mil subscribers, o que colocou ele na posição número 1 como brasileiro no topo mundial do YouTube. Isso lhe rendeu vários contratos de publicidade, além de contratos com a Rede Globo, com a Multishow. Enfim, um sucesso explosivo em poucos meses. Eu estou falando de Felipe Neto, que com certeza você conhece, só que agora você vai conhecer um outro lado da história de Felipe Neto, falando sobre empreendedorismo. Eu gostaria aqui de explorar um lado do Felipe que é pouco conhecido. Todo mundo sabe do explosivo sucesso que ele teve nos últimos meses no programa Não Faz Sentido, no seu canal no YouTube, que deu a ele uma grande projeção. Mais de 75 milhões de views no canal, não é isso, Felipe? 75 milhões e 27 vídeos. Mais de 450 mil subscribers inscritos no seu canal. Parece que é o número 1 no Brasil. É, o número 1 no Brasil. Ou seja, esse sucesso é notório a todas as pessoas. Agora, o que pouca gente sabe é o lado empreendedor do Felipe Neto, que desde os seus 16 anos ele já desenvolveu alguns projetos que já foram muito bem sucedidos na internet. Conta um pouquinho sobre isso, Felipe. É, na verdade eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Minha família, como não tinha muita condição financeira, com 14 anos eu já comecei a arrumar emprego e correr atrás e tentar realmente conseguir me virar sozinho. É, e eu me apaixonei pela internet. Com 15 anos eu me apaixonei perdidamente pelo universo da internet e pelo design gráfico, né? Eu comecei a realmente perceber que além de eu trabalhar para empresas, como estagiário ou como diretor de arte, como eu cheguei a ser com 18 anos, diretor de arte de uma empresa, eu poderia criar meus próprios projetos, né? Que é uma noção que as pessoas têm muita dificuldade. Eu acho que as pessoas têm medo, sempre têm medo. Eu tenho muito medo de investir numa ideia, de investir num projeto. E às vezes nem é preciso investir grana, é preciso investir só trabalho. E criatividade, né? Criatividade. As pessoas têm medo do fracasso. Eu acho que esse é o maior medo que não deveria existir, né? Você acredita que botar a cara, a tapa é fundamental? Sem dúvida. Eu acho que o medo do fracasso não pode existir. Você não tem que ter medo de fracassar. Você tenta. Se você fracassar, você tenta de novo. Você não vai ser fracassado em todas as tentativas da sua vida. Qual é a dica que você dá para quem tem um blog, para quem tem algum projeto na internet, embora você já tenha falado com bastante profundidade, mas vamos procurar sintetizar para o cara que tem um blog ou um projeto na internet. Qual é a dica básica que você dá para ele? A internet é feita por amadores. Muita parte, grande parte dela é feita por amadores. Tanto que os grandes portais hoje em dia começaram com o amadorismo. Isso é um conceito que está mudando. Hoje em dia você já tem projetos que nascem com muito investimento. Só que questões pessoais, como blogs, vlogs, o cara que cria conteúdo na internet, se esse cara se apresenta de uma forma muito agressiva, muito quero ser famoso, quero ganhar dinheiro, as pessoas não compram a ideia. O não faz sentido, que foi um projeto pessoal, um projeto de interpretação, um projeto de vídeo, ele deu certo por ser despretensioso, desde o início. Por querer, eu queria me divertir e queria divertir as pessoas. E queria falar as coisas que eu acreditava. Eu acho que isso é basicamente o que importa na internet. É você acreditar no que você está fazendo. Se você não acredita no que você está fazendo, se você está fazendo simplesmente para ganhar dinheiro, monta um projeto onde você não acredita nele, onde você não transmite essa verdade para as pessoas que vão assistir, que vão comprar o seu projeto, ele vai para o buraco em pouquíssimo tempo. Então o importante é isso, você ter plena confiança e acreditar naquilo que você está passando para os outros. E passar essa verdade para as pessoas, porque é aí que elas se convencem. Ou seja, você acredita que isso vale inclusive mais do que o capital? Mais do que o capital. Eu acredito que a internet tem muito desse feeling, das pessoas perceberem esse feeling de olhar e falar putz, isso aqui realmente esse cara merece a minha visualização. Que é essa questão mesmo, é a questão da paixão que eu falei antes. É paixão para estar fazendo, é vontade de fazer. Isso é fundamental na internet. Maravilha, gente. Mais uma história de um grande empreendedor, o que prova que você precisa ter visão, coragem e competência. Visão para enxergar uma oportunidade, coragem para dar a cara a tapa e competência para fazer de maneira despretensiosa e com muito prazer de coração aquilo que você está fazendo. Certamente, os resultados do Felipe dão a ele credenciais para você, para nós que queremos desenvolver algum projeto na internet, discutir um pouquinho do que esse rapaz de apenas 23 anos já conquistou no nosso país, na internet, no Brasil. Parabéns, Felipe. Obrigado. Valeu, grande abraço. Grande abraço a você. Bye-bye. Eu saí daquela confusão do trânsito e busquei aqui um lugar mais tranquilo para a gente conversar. E, antes de mais nada, eu quero dizer que eu fiquei bastante surpreso e satisfeito com o interesse das pessoas pelo tema empreendedorismo. Agora, eu também recebi muitas perguntas no canal, tanto nos comentários do canal como também nos comentários dos vídeos, perguntas sobre empreendedorismo, que exatamente refletem esse interesse. Mas 99% dessas perguntas vinham sempre dentro do mesmo formato. Geralmente, elas começavam com a seguinte pergunta. Como é que eu faço para... Pontinho, pontinho. Como é que eu faço para isso? Como é que eu faço para aquilo? Como é que eu faço para começar um negócio? Como é que eu faço para isso, isso e aquilo? Eu até compreendo esse formato, compreendo essa maneira das pessoas expressarem o seu interesse pelo empreendedorismo pela seguinte maneira, pelo seguinte motivo. Existe um formato que as pessoas herdaram do modelo educacional. As pessoas estão acostumadas a seguir fórmulas. Elas estão acostumadas a seguir checklists. Elas se sentem mais seguras quando elas sabem o que fazer, quando elas têm um mapa. Na realidade, desde o ensino fundamental na matemática, na química, na física e até na língua portuguesa, as pessoas decoravam fórmulas. Inclusive, na língua portuguesa, quando decorava as regras gramaticais, as pessoas, ao invés de aprenderem a pensar, elas simplesmente viraram, se tornaram muitas delas aplicadoras de fórmulas. E, obviamente, quando, numa fase mais adulta, quando resolve encarar a selva que é o mercado, na hora de empreender seus projetos, seus negócios e sua carreira, elas se deparam e têm muita dificuldade. Justamente porque não existe fórmula. Então, justamente por isso, eu resolvi abordar esse tema aqui. Eu considero e gostaria de transmitir para vocês que, antes de fazer, o que nós realizamos é consequência de todos os valores que nós temos dentro de nós. Nossa forma de pensar, nosso estilo de vida, a nossa forma de ser influencia em como nós realizamos as coisas. E o que nós fazemos influencia nos nossos resultados e, principalmente, nos nossos resultados financeiros. E eu me lembro muito bem, quando eu comecei a minha carreira, quando eu tive o meu primeiro emprego, eu tive, obviamente, ali um mentor, eu tive um diretor, uma pessoa muito importante na minha história, uma pessoa que marcou os meus primeiros passos. E foi muito interessante que, logo assim que eu cheguei naquela empresa, que eu cheguei naquela empresa, assisti a reuniões, assisti a algumas palestras, e eu comecei a me chocar um pouco com a minha própria referência. Eu comecei a ouvir conceitos de sucesso, referências de sucesso, uma linguagem que eu não estava acostumada, um nível de autoconfiança que eu não estava acostumado. Eu sempre fui bom aluno. Então, a referência de sucesso para mim é quem tirava nota boa. Ou seja, eu fui treinado para fazer prova e tirar nota boa. Não é como a maioria das pessoas dentro do nosso sistema educacional. Não apenas no Brasil, isso em vários países. E eu comecei a me deparar que aquilo que eu me achava muito inteligente e muito bem sucedida não era lá essas coisas. Que existiam pessoas realizando muito mais do que eu. Existiam pessoas muito mais confiantes do que eu. Pessoas muito mais seguras, muito mais profissionais, com muito mais know-how do que eu tinha, a começar de uma mentalidade, de uma postura diferenciada. E eu comecei a perceber aquilo naquelas reuniões e naquelas palestras. E comecei a rever alguns valores que eu tinha. Isso eu considero muito importante. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Imagine que você tem um terreno. Você, nesse terreno, quer construir um prédio. Esse prédio representa a sua família, sua carreira, os bens que você quer conquistar. A história que você quer escrever representa a construção desse prédio nesse terreno. Todo mundo tem um terreno. E todo mundo, eu pressuponho, que quer construir um empreendimento bonito dentro desse terreno. Agora, antes de mais nada, para você construir nesse terreno, não é possível você construir em cima de ruínas. Não é possível você construir em cima de entulhos. Não é possível você construir em cima de lixo. A primeira coisa que você tem que fazer num terreno, quando você quer construir um prédio, é limpar esse terreno. Eu estou dando esse exemplo, usando essa metáfora, para dizer que, na hora de você construir, a primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar uma série de valores, uma série de princípios, uma série de conceitos que sujam, que acumulam entulho em cima do nosso terreno. E esses princípios, esses valores estão por aí. Circulam pela sociedade, circulam pela opinião pública, pela, entre aspas, pela sabedoria popular. E, às vezes, nós herdamos esses conceitos de geração em geração, às vezes, na nossa própria família. E esses conceitos estão ali, sujando o nosso terreno e norteando as nossas decisões. Eu vou dar alguns exemplos aqui, pelo nosso tempo. O primeiro deles é o conceito de estabilidade. Eu não sei por que as pessoas, elas querem ter estabilidade. É a cultura da estabilidade. É a cultura do inexistente. Porque estabilidade não existe. Você até pode falar, não, mas existem empregos que têm estabilidade. Não tem nada. Uma lei muda, entra em guerra, temos um colapso financeiro. A estabilidade simplesmente não existe. E assumir que a estabilidade não existe, quando a pessoa entende que a estabilidade não existe, ela sabe que ou ela empreende, ou ela vai ficar com aquele pouco que ela chama de garantido, que não é nada garantido, para o resto da vida. Ou seja, a cultura de desejar a estabilidade limita o potencial, limita a visão, limita a criatividade. Quando nós corremos riscos, ou quando nós estamos em situações de risco, nossa inteligência, nosso cérebro trabalha e produz novas ideias, produz inovações. Ou seja, uma pessoa que tem dentro dos seus valores um desejo de ter estabilidade, com certeza já é um terreno cheio de entulho. Como é que você vai construir algo grande buscando algo que não existe? Eu não estou falando nada contra a estabilidade. Eu estou dizendo que estabilidade não existe. É uma coisa bem diferente. E quando eu assumo que estabilidade não existe, eu vou ter criatividade. Eu vou empreender para construir o meu prédio, o meu empreendimento, no meu terreno, que é a minha vida. O tempo só anda para frente, o tempo não anda para trás. O relógio só anda para frente. O tempo que passou é o tempo que ficou para trás. Por isso, a gente não pode perder tempo e tem que utilizar esse tempo com criatividade. Eu poderia aqui falar de pelo menos mais dez exemplos que eu chamaria de sofismas, mentiras, que estão por aí rondando pela sociedade, que sujam o seu terreno, que cria uma mentalidade pequena, às vezes medíocre, às vezes covarde, e que impede de você construir um prédio lindo em cima desse terreno. Eu quero finalizar te dando um trabalho de casa. queria que você pensasse um pouco, que você refletisse um pouco mais, fizesse uma investigação aí nos seus pensamentos, nos conceitos que você aprendeu na escola ou até na sua própria família. Que conceitos poderiam ser conceitos que estão sendo ruínas, entulhos no seu terreno, que podem, inclusive, impedir de você construir um prédio lindo sobre esse terreno? Pensa nisso. Que outros conceitos mais? Tipo, mais vale um pássaro na mão do que dois voando? Melhor pingar do que secar? Pau que nasce torto, morre torto, e por aí vai. Pensa um pouquinho mais, reflete, faz uma lista. Se você quiser compartilhar comigo, aqui embaixo está o meu Twitter, mande para mim essas frases e eu vou comentando essas frases com você. Quem sabe, num próximo vídeo, eu vou abordar o assunto sobre esses entulhos, sobre essas ruínas. Porque o objetivo, na minha avaliação, é, antes de construir um prédio bonito sobre um terreno, primeiro, limpe esse terreno. tira esses entulhos daí, porque eles com certeza vão te atrapalhar. Empreender negócios, antes de mais nada, começa com você empreender os seus valores. E aí você não vai se tornar simplesmente um empresário, mas sim um empreendedor que vai fazer diferença na sua empresa e na vida de milhares de pessoas que vão colaborar com o seu projeto. É isso aí, até a próxima. Agora é contigo, Bruna. Bye, bye. Esse é o canal Geração de Valor. Conteúdo voltado ao empreendedorismo feito porque tem experiência prática e faz acontecer no Brasil. Essa iniciativa não tem fins lucrativos. O grande objetivo é levar os princípios do sucesso para todos, dividindo para multiplicar. Sua parte é compartilhar com seus amigos. Você pode fazer isso clicando em gostei aqui embaixo e também no botão compartilhar, através do seu Twitter, Facebook, e-mail, como quiser. E não esqueça de se inscrever aqui no canal aqui em cima e deixar os seus comentários. A gente se vê no próximo vídeo do canal Geração de Valor. Mande suas perguntas. Um beijo e até mais.